Eu quero perguntar ao Senhor as mãos do Senhor, com as três emoções, alegres da oportunidade de estar na graça do Senhor, porque Deus nos permitiu um dia abençoado. Além de um dia abençoado, onde Deus deu força para executar tudo aquilo que foi determinado para esse dia, nós ainda temos essa oportunidade de estar na casa dele, que está ouvindo a palavra, ouvindo os lindos de louvor e adoração aos nossos dedos. Porque sabemos que tudo isso que nós fazemos ainda é pouco, perto do que Deus nos dá, perto do que Deus tem operado nas nossas vidas. Porque eu tenho certeza que assim como ele tem sido Deus, que é o meu estudiador na minha vida, na vida dos meus, assim como Deus tem cuidado com o meu mar, e assim como ele tem cuidado de cada um de nós que estamos aqui. E a palavra de Deus, que é o que eu quero te dar para os irmãos aqui no Salmo 51, o versículo 16, 17 e 15, Mas eu envolvarei a Deus, e o Senhor o salvará, de tarde, de manhã, e onde ele diga, orarei, namarei, e ele ouviu a minha voz. Então, sabemos que, em todos os momentos, estamos adorando, louvando, amarecendo o nosso Deus. Ele merece tudo, o que nós estamos fazendo, e ainda é muito mais, porque, porque perto de tudo, que nós fizemos é pouco, é muito pouco, mas Deus conhece também as nossas capacidades Ele conhece também as nossas esforças principalmente então eu vejo que Deus retribui a cada um de nós aquilo que Ele determina porque Deus nos chamou cada um para uma nova mas nós temos que estar à disposição estar diante da palavra, diante de Deus e dizer Senhor, o Senhor quer que eu faça porque nós vivemos dias difíceis sim, é verdade mas Deus não mudou o nosso Deus não mudou e eu tenho certeza que até a volta dEle Ele não vai mudar Ele é o mesmo que quando andou nessa terra Ele em vez que o céu não nasce Ele é o mesmo que deu em vez que o paralítico andasse então o nosso Deus não mudou quando Jesus andou aqui a gente vai ler a Bíblia e vai meditar que o sábado era um dia santo era um dia santo e não se poderia sequer nas unidades mas Ele quebrou os patopó Ele deu e fez que o bariz não nasce no sábado mas isso vem nos mostrar que nos dias que estamos vivendo que nós também podemos romper a barreira e podemos levar a palavra do Senhor e nós também podemos nos cuidar mas continuar nessa onda continuar anunciando o nosso Deus continuar anunciando que Ele ainda é Deus e nós também podemos nos passar e fazer que por mais que tudo dê errado mas Ele não muda então não há de ser Deus porque a Bíblia não vai se dar da maneira que nós queríamos mas eu quero dizer para os irmãos também que até aquilo que dá errado ao nosso olho irmãos, é a providência de Deus porque muitas vezes nós fazemos um plano e Deus faz o dele e muitas das vezes como manhã linda as vezes os nossos planos não são da maneira de Deus me envolver porque as vezes você planeja o plano e a gente olha que está perfeito está tudo certinho mas Deus conhece o amanhã eu vejo que Deus conhece o amanhã Ele sabe como que nós vamos reagir o amanhã então Ele já antecipa Ele já antecipa os acontecimentos Ele já começa a movimentar hoje para que o amanhã nós continuamos sendo o servo de Deus vai ter amanhã e o Ele e você nós possamos estar atuando Ele aqui na casa dEle então Ele continua trabalhando da maneira dEle é difícil antes de você ver as pessoas partindo é doído, é simples mas eu quero dizer que Deus assim como Ele permitiu que esse processo fosse necessário eu sei que Ele também vai tirar da terra que Ele também vai curar essa nação e falam que, irmãos, às vezes o que falta para nós talvez seja um compromisso de todos nós buscarmos a Deus pela nossa cidade pelo nosso estado pelo nosso país porque as vezes a gente espera tanto a falar e a gente tem que indicar o político o governo, o governador, o presidente e nós esquecemos que nós formimos um Deus acima de todas e é o Deus que tem poder sobre todo sobre tudo o que está acontecendo é Ele quem cura é Ele quem liberta e o nosso Deus não mudou é Ele quem é esse Mestre que fala assim que a gente busca e Ele busca a tarde de manhã e ao meio-dia mas no final Ele fala Ele vai operar a minha voz então vai dizer a Deus assim assim como Ele ouviu o Davi quando o Davi amava assim como Ele deu socorro presente no passado Ele continua fazendo desce para nós continuar para nós continuar buscando porque é assim que Deus quer e quanto mais nós gostamos quanto mais nós nos unimos de oração mais outra o Senhor vai operar na minha vida e na vida de todos nós e eu agradeço a oportunidade e eu agradeço a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus a Deus